Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula de Sociologia O Mundo Subdesenvolvido, certo? Nessa aula nós vamos ver origens do subdesenvolvimento, definições de subdesenvolvimento, como medir o subdesenvolvimento, aspectos do subdesenvolvimento, certo? Só para relembrar aí, meus queridos, nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre a globalização e o estado do bem-estar social, nós falamos sobre isso aí, nós falamos sobre os aspectos da globalização, os projetos econômicos que ditam a realidade social aí, nós falamos um pouco sobre capitalismo, socialismo, essa questão aí do período da Guerra Fria, os princípios do subdesenvolvimento está vindo aí colado com o estado do bem-estar social, que foi a nossa última aula, nossa última videoaula, que nós falamos, trabalhamos com exercícios aí também que já foram corrigidos, certo? Então, o estado do bem-estar social, ele vai ser desenvolvido aí e vai existir nos Estados Unidos, vai existir as políticas pós-segunda guerra aí na Europa, tudo para equilibrar o mundo pós-crise, certo? E agora nós vamos aí às origens do subdesenvolvimento. Conforme estudamos, nosso planeta pode ser dividido economicamente, apresentando os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Estes últimos serão como objeto de estudo ao longo deste período agora. Veja um mapa aí, ó. A linha de divisão aí dos países ricos, ela pega aqui, ó, pelo norte, vem aqui pela Europa, circula aqui, pega uma parte aqui da Ásia, corre aqui para o sul, pega aqui a Nova Zelândia e a Austrália, certo? Então, embora estes aqui façam parte do hemisfério sul, eles fazem parte do norte desenvolvido, certo? Ex-colônias britânicas, os dois, tem cultura saxônica e são os únicos países ricos do hemisfério sul, certo? Então, estes aí são os países do hemisfério, perdão, os países desenvolvidos. Aí você pode me perguntar, ah, professor, todos os países do norte são desenvolvidos? Não, nem todos, né? Nem todos. É tanto que o hemisfério norte, ele é dividido por aqui, ó. Então, aqui, onde passa o Equador, é que vai passar aqui a linha do Equador. Então, todos estes outros países aqui são do norte, inclusive essa parte norte da África. Mas os países, a linha de divisão entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela é diferente, certo? Então, meus queridos, as origens do subdesenvolvimento não é fácil determinarmos, certo? Os fatos que deram início ao subdesenvolvimento dos países do sul, entretanto, há um fator que é comum a todos. Esses países, em geral, foram colônias de exploração, certo? E aí, eu queria que vocês fizessem em seu caderno uma pequena pesquisa sobre esse fator histórico. Onde é que estão esses países? Qual é esse fator histórico? Qual a diferença aí do fator colônia de exploração e colônia de povoamento? Então, só para não esquecer, eu vou colocar isso lá na plataforma, mas para ficar bem frisado aí. Faz essa pesquisa aí no caderno de vocês, certo? A diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento, por que houve esse subdesenvolvimento aqui no nosso Brasil, principalmente? Só para dar uma dica aí para vocês. Aqui no Brasil não poderia se desenvolver, por exemplo, indústria, não podia, não podia haver uma indústria, uma fábrica. Era proibido por lei e essa lei só foi revogada em 1808, quando a família real veio para o Brasil. Somente a partir daí é que começam a surgir as primeiras indústrias, certo? E o fator de subdesenvolvimento aí, nós vamos ver atrelado aos países do norte. O que foi que houve lá no norte que deu certo e não houve aqui no sul, né? Os termos aí de desenvolvido, subdesenvolvido, tão comuns até os anos de 1980, esse termo está caindo em desuso. Hoje em dia os termos são outros, né? Na atualidade é corriqueiro a utilização de outras expressões, como áreas emergentes. E aí vocês segurem a dica aí, ó. Áreas emergentes. E o que são áreas emergentes? Áreas em desenvolvimento. Porém, pessoal, se os termos são outros, muitas situações se mantêm. Por essa razão, é que a coisa, ela permanece praticamente da mesma forma. Pode-se mudar a nomenclatura. Os países subdesenvolvidos, não, agora não são mais. O terceiro mundo, não, agora não é mais, né? Porque existia o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo, na época lá da Guerra Fria. O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, os países socialistas, eles eram o segundo mundo. E o terceiro mundo eram os países capitalistas pobres, certo? E aí, pessoal, nós observamos que essa nomenclatura vai mudando. Mas muda, mas não tem uma definição para mudar também o estado desses países, certo? No contexto econômico mundial, o Brasil, por exemplo, está bem classificado. Bem classificado na economia, já chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Porém, se a economia interna do país apresenta estabilidade e crescimento, as condições de bem-estar, de boa passada da população, ainda não são promissoras. Por isso, aí é que nós observamos que o país, ele não mudou o seu status, o seu nível. Nós chegamos a ser a sexta maior economia do mundo. Então, a economia brasileira esteve à frente de muitos países desenvolvidos. Mas o país não se tornou desenvolvido. Por quê? Por conta de fatores que internamente não mudaram. Então, externamente, a economia do Brasil, ela sofre mudanças, mudanças bruscas, importantes. Mas, internamente, a sua sociedade, a sua população, ela não muda. Então, a concentração, o nível de concentração de renda permanece, o nível de distribuição de renda permanece baixo, a concentração alta, uma pobreza intensa. E isso tudo faz com que os dados que fazem essa aferição aí sejam ruins. Então, não há possibilidade de mudança de status social, vamos assim dizer, para o país, falando de uma maneira esdrúxula. O status de desenvolvido, subdesenvolvido, não muda por conta dessa situação aí. Tá ok? Um dos únicos países desenvolvidos do continente americano, por sua vez, não passam por esse tipo de colonização. Canadá e Estados Unidos foram colônias de polvoamento, certo? Aí, eu quero que vocês complementem lá, com aquela outra pesquisa, determine seu caderno, o que diferencia esse processo do analisado. Anteriormente, a colônia de exploração, a colônia de polvoamento. O que é que vai diferenciar as duas aí? O que foi que houve? Estados Unidos e Canadá, nós já estudamos a América, e nós vimos que a colônia lá foi de polvoamento. Eles foram colonizados pelos saxões, ou seja, pelos britânicos, e constituíram colonização de polvoamento. Isso foi um fator determinante para o nível hoje de desenvolvimento? Foi determinante? Foi ele que, o tipo de colonização que determinou? Foi só a colonização? Então, me traz isso lá no caderno, por gentileza. Mas, queridos, o que nós passamos a observar é que, em linhas gerais, um país é considerado sumo e desenvolvido quando ele vai representar má distribuição de renda, como eu já falei, alto índice de analfabetismo, práticas de corrupção em órgãos estatais e particulares, porque a corrupção não é um problema da política. Ela é um problema inerente ao ser humano, caráter, conduta, certo? E os países mais pobres, eles têm uma fragilidade de conduta, de caráter, em parte da sua população. Dependência econômica e tecnológica, esse aí é um fator que é um verdadeiro calo nos países subdesenvolvidos. Eu vou explicar já isso aí. Taxas, altas taxas de natalidade e mortalidade, elevado nível de desrespeito aos direitos humanos, o não cumprimento de leis. E um outro fator que contribui com aquilo que eu já falei, que é a dependência econômica e tecnológica, e esse outro fator, ele vai agravar, que é a alta dívida externa, o alto endividamento, devido a essa dependência também tecnológica, não ser produtor de tecnologias em consumidor somente. Então, essa capacidade aí de não produção de alta tecnologia, leva a esse endividamento, a acentuação, o agravamento desse endividamento, certo? Então, essas altas taxas de mortalidade, de natalidade, isso aí reduz a expectativa de vida da população com altas taxas de mortalidade e provoca uma redução nos índices de saúde. Então, isso, países desenvolvidos, eles têm uma baixa ou média taxa de natalidade e uma baixíssima taxa de mortalidade, enquanto nos subdesenvolvidos é tudo autodescontrolado, natalidade, mortalidade, certo? Então, meus queridos, essa questão aí do desrespeito aos direitos humanos, nós podemos observar também das autoridades policiais e da própria população civil. Então, na população civil, nós vamos observar um desrespeito muito grande. E isso é traduzido para as nações internacionais como que? Baixo nível de escolaridade, um baixo nível cultural da sua população, certo? Então, isso aí é um outro fator que é como se fosse um bloqueador, que não permite, quando se soma todos esses fatores, não há condição de se dizer que aquele país é um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, certo? E aí nós temos definições de subdesenvolvimento. Mas, que fatores podem caracterizar um país subdesenvolvido? Nem sempre é fácil determinarmos que um país esteja nessa situação. Vejamos o Brasil. Desde o final de 2008, nosso país atingiu um IDH acima dos 0,799. Portanto, teoricamente, fazemos parte do grupo dos países desenvolvidos. Por quê? Então, somos classificados como um país subdesenvolvido. Se nós temos esse IDH elevado, que nos classifica aí como um país desenvolvido. Como assim, professor? Esse IDH aí, ele é um IDH que muitos países desenvolvidos têm um índice de desenvolvimento humano semelhante a esse, pelo menos esteve em 2008, porque ele já deu uma baixada aí, certo? Mas, exatamente isso eu acabei de dar a resposta da explicação. Por quê? Porque, como o nosso IDH, horas, está lá em cima, horas, está lá embaixo, essa oscilação aí é o que nos trava, nos configura como subdesenvolvidos. Porque os outros países, se nós analisarmos, eles são, eu não vou dizer, usar uma linguagem da geografia, porque eles são perenes no seu índice, eles permanecem naquele nível ali e não têm essas oscilações bruscas como nos países. Ou seja, não têm solidez para garantir o seu desenvolvimento, a sua permanência nesses níveis. Por isso que o Brasil, ele oscila tanto, certo? E aí, eu quero que vocês listem as principais características desses dois grupos de países. Quais características? As características dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, certo? Façam essa listagem aí. E aí, quando vocês fizerem essa listagem, junto com as outras perguntas, coloca tudo no caderno, certo? Porque isso aí vai ter uma pontuação extra. E aí, como medir o subdesenvolvimento? Ó, vamos verificar, sim, por exemplo, se o Brasil se enquadra na classificação de país subdesenvolvido, no que diz respeito à distribuição de renda. No Brasil, nós temos um índice que é chamado PNAD Contínua, que é uma pesquisa por amostragem, certo? Ela foi criada em 2011 e indica a seguinte distribuição de renda. Os 10% mais ricos do Brasil, essa pesquisa vai dizer, que os 10% mais ricos vai concentrar 41% da renda do país. Isso em 2011. Enquanto que os 10% mais empobrecidos dividem 1,4% da renda do país. Então, o nosso país, ele é um país subdesenvolvido. Então, é assim que é medido esse índice aí. É assim que nós fazemos para verificar se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, essa aí é uma das formas. Essa aí é um índice que foi criado aqui no Brasil. Só que, criado pelo IBGE. Só que a forma de aferição internacional, ela é ditada pela ONU. A ONU foi quem criou. Então, atualmente, a forma mais utilizada para medir o grau de desenvolvimento e subdesenvolvimento de uma nação é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que compreende a análise de três fatores relacionados à população. Expectativa de vida, grau de escolaridade e a renda per capita. Aqui, nesse índice brasileiro que eu acabei de citar, a PNAD, ela só mede a renda, que é um dos fatores do IDH. Então, nessa expectativa de vida, nós vamos ter aí quanto é que a população está vivendo. O grau de escolaridade aí não é formação, é escolaridade. Quanto tempo que a população, que o cidadão estudou. Então, quanto mais acima ele tiver, ah, concluiu o primeiro grau, concluiu o segundo. Mas os que não concluíram também entram nesse nível, nesse índice. Por quê? Porque os anos em que ele estudou vai entrar no índice também, certo? E aí, esse gráfico, não, perdão, esse índice, ele vai ser realizado e vai mostrar como é que está a população. De acordo com esse índice, o Brasil é classificado como um país desenvolvido. Pois atualmente o nosso IDH, isso aí é o IDH de agora, viu? Aquele IDH de 799 era lá de 2011. Então, o IDH atual é de 813, certo? Mas ele deu uma queda de 2011. Até hoje, ele oscilou bastante. Que é aquela, o que eu disse, por ele oscilar muito, é que não tem firmeza. Então, hoje nós temos 813. Próximo ano, nós podemos estar aí com 720, 710. Porque com essa pandemia, eu acredito que esse IDH vai baixar aí. Porque com essa pandemia, a expectativa de vida da população vai baixar. A escolaridade vai ter um break aí, né? E a renda per capita, principalmente, vai regredir. Então, esse índice aí, próximo ano, quando ele for divulgado, ele vai baixar bastante. Mas, somos mesmo um país desenvolvido? Né? Analisa essa chargezinha aí. O Brasil entra para um grupo de alto desenvolvimento humano. Agora, só falta a gente descolar um jantar bem bacana para comemorar. E aí, eles estão catando lixo, né? Isso mostra o quê? Que o Brasil, ele está desenvolvido, mas e a sua população como é que está? Né? Que análise pode ser feita sobre a charge? Escreva um pequeno texto em seu caderno, detalhando seu ponto de vista, certo? Então, faça um resumozinho aí, escreva, mostrando aí seu ponto de vista quanto a essa charge. Aspectos do desenvolvimento. Vimos que o IDH elevado não indica necessariamente que uma nação seja desenvolvida, pois muitos fatores podem comprometer o padrão de desenvolvimento desse país. Alguns, como eu já falei, alguns fatores, eles comprometem esse, por exemplo, a escolaridade, a má distribuição de renda, certo? Então, tudo isso, nós vamos ver aí que comprometem esse alto grau de desenvolvimento, a base econômica rural, o setor secundário dependente da tecnologia externa, a circulação desigual de mercadorias, a deterioração dos termos de troca, fluxos de capitais, essa questão aí das transnacionais que investem no país, e os lucros, eles não são, não permanecem no país, eles são enviados para o país de origem daquela multinacional. Então, esses fluxos de capitais aí, os lucros vão para as suas matrizes e nos países eles permanecem naquela mesma situação, não há um retorno, um reinvestimento, e aí os salários permanecem sempre baixos, e tudo isso contribui para essa permanência desse país como subdesenvolvido. E aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter problemas demográficos, o setor terciário hiperatrofiado, muita gente no setor de serviços, prestação de serviços, comércio, nós vamos ter uma urbanização dependente, localizada, e uma população marginalizada fora dessa urbanização, nós vamos ter o problema da fome. Então, tudo isso, pessoal, não vai trazer para o Brasil uma situação confortável, uma situação de estabilidade social. E aí nós temos a alma do negócio, é o quê? Fome zero. Fome zero para quem? Aí a propaganda diz, tenha calma, mulher, a propaganda, eles já lançaram, agora só resta criarem o produto. Então, a propaganda está lá, mas cadê o fome zero? Aí nós vemos que a situação, por mais que se produzam propaganda, por mais que se reformem, por mais que criem programas, não muda muita coisa por conta dessa situação. E essa situação é mantida também por conta de forças externas, os fatores externos que vão contribuir para que o país permaneça eternamente como subdesenvolvido. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar também um resumo lá. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.